Chris Pratt é uma das pessoas mais cativantes que já vi, e digo isso depois de ter analisado várias celebridades aqui no nosso canal. E em honra ao filme Guardiões da Galáxia 2, quero analisar o que torna um ator tão atrativo e carismático. No seu caso, existe uma aura de positividade magnética, porque quase tudo que ele diz e o que faz é muito positivo, e o efeito disso é simplesmente contagioso. Mas sei também que é bem mais fácil dizer seja positivo, que realmente colocar isso em prática. Por isso, vamos analisar alguns dos pilares do otimismo do Chris Pratt, porque se você consegue aplicar isso na sua própria vida, a confiança e o carisma virão naturalmente para você. Primeiro, vamos começar com um dos hábitos mais importantes, saber como entreter a si mesmo. Observe em um dos vídeos do Instagram gravados pelo ator, onde ele mostra a sua rotina alimentar para perder peso para Jurassic Park e o Guardiões da Galáxia. E ele chamou essa série de vídeos de Qual o meu lanche hoje? E em cada episódio, vemos ele fazendo graça do lanche que o seu treinador dava para ele comer no dia. É tão bom! Esse é o ponto chave de como entreter a si mesmo. Você deve começar praticando sozinho, e isso significa que você pode falar com você mesmo quando estiver em casa, ou até mesmo fazer vídeos cômicos no Instagram sobre sua comida, ou até dançar na sua casa como Star-Lord. O ponto é que a melhor maneira de divertir as pessoas e se conectar com elas é que primeiro você divirta a si mesmo. E assim você pode contagiar essa energia e essa mentalidade a qualquer um à sua volta. Seja essa pessoa um vendedor, um velho amigo, inclusive um bebê. Você não começa a ser divertido quando está com alguém que você gosta ou que realmente quer impressionar. Você faz isso por você mesmo, porque sua vida se torna mais divertida. E se você começar assim, a energia que você carrega em todas as suas interações com outras pessoas será muito mais positiva e alegre. Você se tornará mais judicioso, porque você não vai responder a tudo de forma tão séria. Ao contrário, você terá o hábito de não levar a sério as situações cotidianas e entediantes da vida, assim como o Chris Pratt. Agora, no seu trabalho, talvez não seja uma boa hora de xingar. Por isso é bom saber quando pode ser uma boa ideia não levar as coisas tão a sério. E uma situação em que quase sempre é apropriado é durante aquele contato inicial quando fazemos perguntas típicas antes de conhecer alguém. Se você observar as entrevistas do Chris Pratt, verá que ele faz isso toda hora. Ele frequentemente escuta as perguntas que o fazem e que a maioria das pessoas tendem a responder literalmente e brinca com suas respostas para se divertir. E, é claro, para divertir os que estão à sua volta. E, para ser claro, isso não significa que você nunca deve responder esse tipo de perguntas de forma séria ou que você não pode se conectar profundamente com as pessoas porque sempre desvia dos assuntos com piadas. Apenas significa que você deve tentar achar maneiras de fazer rir durante conversas casuais, antes de permitir que a conversação vire um papo chato de perguntas e respostas bate e volta que não vão deixar uma boa recordação para a pessoa com quem você conversa. Como exemplo, para que você tenha uma ideia, veja agora como o ator se diverte sozinho antes de responder a pergunta literalmente. Ele é quatro meses, ele foi nascido pré-mato, então nós passamos algumas vezes emocionais, mas ele é saudável e feliz, e ele faz seus exercícios todos os dias, e ele é... Quais exercícios você faz? Bem, você sabe, só um balde, eu o coloco no balde, ele está... Ele está fazendo bem, ele está realmente vivendo. Ele está super forte. Uau! Outra coisa que vai ajudar a treinar sua positividade é olhar de forma positiva as situações ambíguas ou negativas. Simplesmente se trata de enxergar o copo meio cheio do que meio vazio na sua vida. Em uma conversação, isso vem das suas atitudes. Por exemplo, quando alguém te pergunta sobre o seu antigo trabalho em que você fritava hambúrguer todos os dias, você pode falar sobre as partes ruins disso ou sobre as partes divertidas que você realmente aproveitou. Veja agora como o Chris respondeu isso. Eu tive um trabalho em... Eu trabalhei em um lugar chamado Viking Drive-In. Eu trabalhei em... Eu flip-burgers em um pequeno, pequeno, drive-thru burger joint. Ficou! Foi ótimo! Foi ótimo! Eu pude rolar-blade lá. Eu rolar-bladei todo mundo como criança. Eu quero... Eu estou pintando uma foto muito ótima. O resultado bem legal disso é que quando você cria esse hábito de transformar coisas negativas em positivas, ser engraçado se torna muito mais fácil porque momentos cômicos são criados quando uma situação negativa é combatida pelo seu super otimismo. Para você ter como exemplo, veja na próxima cena como Chris Pratt assume imediatamente que as intenções do apresentador de televisão são boas quando claramente elas não são. E nesse caso, Chris conta a Steven que ele já foi um vendedor porta-a-porta e o apresentador pretende ser alguém que está rejeitando a sua oferta. Não, você tem que fazer isso. Eu só tenho mais de 20 para dar, então você só põe essa carta. Nós temos 20 de hoje, o crédito de crédito de crédito. Eu vou chamar a polícia se você não sai do meu porco. Oh, faça isso! Fica uma polícia, porque eles têm caras e nós estaríamos felizes de serviçar as suas caras também. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Para cultivar esse hábito na sua própria vida, pratique isso quando coisas que te pareçam negativas apareçam. Portanto, se você acabou de perder o emprego, você acaba de conseguir uma nova oportunidade e mais tempo para passar com outras pessoas. E se você pisar na lama, você acabou de ganhar um novo par de sapatos marrons. E sim, eu roubei essa frase da música Tudo é Incrível do filme do Lego. Você escuta e se sente positivo. Não posso colocar a música inteira por causa dos direitos autorais, mas vou deixar o link na descrição caso você queira escutar ela inteira. E vamos para o nosso último ponto, porque uma das coisas mais adaptáveis do mundo é a comédia. Você pode fazer as pessoas rirem com humor bem sarcástico, ou também um humor absurdo que agrada as pessoas. E já comentei sobre isso antes, mas vale a pena repetir. Escolha um estilo de comédia que agrade as pessoas, caso a sua intenção seja criar uma boa impressão e fazer com que elas se sintam bem ao seu lado. Veja agora como fazer isso. Chris Pratt é simplesmente incrível nisso. Ele sabe exatamente como recuperar piadas que seriam levadas por um mau caminho. Como, por exemplo, nessa próxima cena, quando a entrevistadora brincando implica que Chris a chamou de homem e que ele nunca disse, e ao invés dele pedir desculpas e dizer não era isso que eu quis dizer, ou continuar com a piada dela, dizendo que ela parece mesmo um homem, ele consegue salvar a piada inteira e dar um efeito positivo nela. Eu tenho que admitir que a primeira vez que eu assisti essa cena, eu fiquei impressionado com o quão brilhante foi a sua piada. E isso não é algo que pode ser aprendido apenas assistindo um vídeo no YouTube. Mas a boa notícia é que você pode chegar a esse mesmo nível de pensamento acelerado se você analisar as suas piadas e treinar o seu cérebro para encontrar esse efeito positivo, e também usando os passos que falamos nesse vídeo. E, novamente, esses passos são... Primeiro, divirta-se consigo mesmo, procurando estar positivo. Segundo, pratique enxergar o lado positivo das situações negativas, esteja você sozinho ou com seus amigos. E terceiro, faça piadas que elevem o ânimo das pessoas ao seu redor ao invés de fazê-las se sentirem mal. Por último, vou deixar outros vídeos que temos sobre comédia na descrição desse vídeo, caso você queira aprender os hábitos mais importantes para ser engraçado. Se você gostou desse vídeo e quiser assistir outras análises, deixe o seu like agora para contribuir com o crescimento do canal. Se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse e clique no sininho para ser notificado assim que a gente postar um vídeo novo a cada semana. E se você quiser aprender como criar uma inesquecível primeira impressão em qualquer situação, em qualquer lugar que você estiver, temos um vídeo sobre quatro emoções que geram uma inesquecível primeira impressão em qualquer pessoa. E, é claro, se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma pessoa que eu deva analisar, deixe aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo.